Música Ora, boas pessoal, daqui falam, agora entramos ao canal um novo vídeo de Bully Pois é, o nosso Jacinto, aqui está ele, a terminar aqui a escola Estamos aqui alguns ninjas a meterem-se connosco, mas nada de especial Pois é, vocês sabem, no último episódio nós tivemos a ajudar a Edna Edna espinhosa, a cozinheira mais gostosa aqui da zona E tivemos a ajudá-la, tivemos que ir às compras para a Elena, até fomos na bicicleta dela e o caraças Tudo tranquilo E neste episódio, e depois no Felice Ainda fomos a um torneio de boxe em que ficámos em primeiro lugar, destruímos aquilo tudo Vamos ver então o que é que o jogo espera para nós, reserva para nós neste episódio Estou aqui, já muito mano, estou aqui, já muito Vamos lá, acabamos agora a sair da escola, sacamos ali umas roupinhas novas ali no mundo Naqueles sítiozinhos épicos, que vocês sabem, o Jacinto Boy, que é tipo, os cacifres dos outros Vamos agora então ali à cidade, fazer uma missãozinha a este episódio Antes de mais nada, deixem-me só ir ali experimentar uma coisa, porque disseram que um dos inscritos Disse-me que, aqui, dava para apanhar as flores para o gajo engatar as gajas Só que eu ainda não consegui apanhar nada Não dá, mas primeiro tem que as destruir, tem que as relar, e depois Só que eu acho que tenho um inventário cheio Capacidade máxima, olhem bem para isto Capacidade máxima, ok Então vou buscar aqui disto Aqui ó Segurança Ok, vou buscar esta Aqui Pronto, e agora já dá Bora lá Só dar assim, um gajozinho, que é para ele não nos apanhar Pois é pessoal, já sabem, se quiserem engatar as gajas, apanhar aqui Uiuiuiuiuiuiui, oh shit Puta que o pareuda, né-me deixou escapar Pessoal, já sabem como é que se faz para ir buscar as flores para o engato das gajas Ok, eu agora provavelmente perdi meia-pla-te dos ítodos Por isso, já posso ir lá, buscar ali umas florzinhas para engatarem umas gajas E o que vamos começar para fazer neste episódio É, literalmente, engatar tudo...umente...eitere tudo que mexe, aqui na escola É aqui fica um vídeo explicativo para quem quer jogar bule està Quer apanhar as flores e engatar as gajas todas? Então é só ir fazer assim o seguinte Que eu passo a explicar O Jacinto, vocês vão ver Ele é que vai dominar aqui a esfera Aqui na escola Até vou engatar gajos e tudo Com os paneleirões e o caralho vai tudo Ou seja, vocês basicamente têm que destruir isto tudo E rezar para que saia alguma Alguma flor Não tem saído Ok, não tem saído Porquê que esta puta das flores agora não saia Pode sair Ok, não há flores Sempre saí em verão, caralho Boa, capacidade máxima Como é que está na capacidade máxima Se eu não tenho uma Uma únicazinha Onde é que é? Ah Ok Presentes Ai nós aqui é que escolhemos manos Afinal, por isso é que eu já estou na capacidade máxima Afinal eles estão ali Vou então experimentar aqui já como é que se Como é que a cobra fuma Vamos lá ver Vamos lá ver já como é que a cobra fuma Ok Todo mundo acha que eu amo todo mundo Mas eu gosto de você Ok, eu gosto de ti Oh, baby Estão a ver pessoal? Isto é a coisa mais simples de sempre Chegas ali Olá Jimmy, tudo bem? O gajo aqui, o Jacinto já a comer aqui à força toda Olhem só para isto E como já a gajo do lado Eu sou o Shacky Você acha que ninguém viu? Anem para isto Oh, e te pegaram a batatada? Ui Oh, shit Hi Hi Por que não sabe a tratada e caraças? Deixa-me ir ali, tem aquela Vamos também comer aquela Ok, eu quero beijar-te Deixa-me beijar-te Vamos lá comer as galhas todas Vamos pôr as galhas a dar porrada com as duas comandes Olhem só para isto Olhem só para isto E agora para gente Olhem para isto Eu já sinto só para as asneiras Como as galhas todas umas à frente as outras Oh E já para não fazer outro que a troca até morrer Olhem lá mais um gestal Olhem só para graduar, então eu posso fazer isto Todo o tempo E elas pegam só, olhem para isto Elas andam uma batatada Até vou tirar um print Vai ser esta a nossa tambemil Assim manos, olha que épica Aqueles com os arrebitados Só ali para o estilo Deixem-me apanhar aqui um elástico Para ser bem-vindos Manos, vamos então fazer aqui uma missãozinha Se calhar vamos dormir primeiro Porque já são 8 horas e eu já sinto às 2 da manhã Às maia Bora lá, vamos fazer aqui uma missãozinha épica Então Vou se calhar só tirar ali uma soneca Como vocês já sabem Para engatar as gajas Para engatar as gajas basicamente é só Ir ao dormitório das gajas Calcar lá medos e de flores naquela canteira Apanhar as flores e Siga para o engate Ok, vamos dormir então aqui um pouquinho Ora aí está, devo tirar a nossa sonecazinha Desculpem lá Estou tanto acostumado Ora vamos lá então Fazer aqui uma missãozinha épica Porque Este episódio já está a precisar de motivação Ok, bora lá Metskate até ali à porta Vamos fazer ali uma missão fora da escola Vou passear aqui um pouquinho pela cidade Nada de grave Bora lá Ah, já não está aqui a bicicleta da Edna Eu não acredito que não está aqui a bicicleta da Edna Eu não acredito que não está aqui a bicicleta da Edna Foda, será que eu posso roubar a bicicleta deste mano? É, desculpa lá mano Estou a precisar disto É, dói mesmo, é verdade É para doer mano, bora lá Olha o Jacinto aqui épico mesmo O Jacinto Nunca me enganou Fazer aqui uma missãozinha Ah pá, é a nossa segunda missão que fazemos aqui Na cidade A primeira foi aquela dos gnomos mano Se vocês se lembram que eu não percebi o que é que tínhamos que fazer Eu percebi, percebi, mas eu não encontrei gnomos No lado nenhum ainda Vamos então Olha, tens aqui uma aqui Parece que eu vou aqui à frente Salta aí o caralho de bicicleta Não é para todos Agora vai ser que eu quero ir onde pegue Departa ali aquilo Tudo tranquilo, bora lá Que o gajo quer favores Puta que o correu, vamos aqui ver Ingressos para o cinema Vamos lá ver então o que é que estamos fazendo isto Ingressos para o cinema Sequel The Movie É muito bom É muito bom É muito bom Sim, eu sou Pinky Mas eu sei tudo sobre você Todo mundo está falando sobre você Todo mundo diz que você é louco e frio e gosta de lutar Gary disse que você é tão louco Porque você é sexualmente confuso Sim, bem, Gary fala muito louco Oh, eu sei Eu não gosto dele Ele gosta de torturar as pessoas Então o que? Ele não vai torturar a mim? Bem, eu estou feliz que você esteja sexualmente confusada Realmente? Sim, eu gosto de você, Jimmy Hopkins Oh, sim? Mas eu preciso que você faça algo para mim Que surpresa Eu sou o final da linha E esse filme significa tudo para mim Eu vou ter um lugar terrível Posso, por favor, tirar todas essas pessoas para mim? Por favor, Jimmy O que está dentro para mim? Eu sou uma princesa E eu preciso pessoas que fazem coisas para mim Então corre-se porque eu quero ser primeiro Oh, cara Tudo bem Filho, eu perdi uma bunda no mercado de vendas Ele diz O que se os outros encontram? Eu não sei Você está bem? Ok? Você pareceu como um escuridão Ei, o que é novo? Bate-a, você maluco pauper E esse garoto... Vamos não ser estúpidos Os braços comuns estão dentro de mim Ei, o que está acontecendo? Que duro Não se preocupe Não se preocupe Oh, eu não queria dizer nada Tudo bem É verdade É verdade Não é verdade Não é verdade Não é verdade Não vejo porque algo assim poderia acontecer Vamos falar sobre isso em terapia. Estou bonitinho? Sim. Minha garota. Sim, eu sou. Tenho isto para você. Não acredito. Mais um beijo nesta gorda. Obrigado a todos, Jimmy. Deixe-me só ir ao chão? Oh não. O que é que vamos de bondade? Eu sinto que ela está tentando olhar apenas como você. A última vez, André chamou-lhe. Ai, estamos a limpar o caminho para trás. Já percebi. Alô. Oh, mano. Isto não é justo, mano. Porquê que eu tenho que comer sempre esta gorda, meu? Por causa das outras pessoas, meu? Porquê, meu? Oh, meu Deus. Que noixo, mano. Porquê que eu tenho que comer sempre esta gorda, meu? Oh, que noixo. Oh, que noixo. Ok, já sabia aqui. Ai, hoje assim, está sanado, meu? Pfff, tem tantas gajas boas na escola, mano. Olha que noixo, meu. Só para os olhos. Oh, mas vais. Ah, pois vais. Obrigado. Tu vais lembrar disso para sempre. Olha isto! Oh, meu Deus. E agora, o que é que tenho que armar aqui com estes malos? Haha, eu só quero colocar esforques, é tudo o que? Ah, não, basta daí. Sim, mas é, se não leva já na boca. Ok, pelo menos com o mestre, hoje assim. Apesar que é uma princesinha toda cheia de dicos com o mestre. Eu não sei. Você pode contar com o Jimmy. Olhe, como um pobre desesperado. Eu amo! Obrigado, senhor. Estão tão utilizados como meu filho. É Halloween ou algo? Bora lá, manos. Vamos apanhar os camanguejos para acabar este episódio. Não esquece de deixar esse likezinho de apoio. Espero que vocês tenham a gostar. O Jacin tem uma série épica aqui no canal. Eu adoro fazer episódios assim. Esquece. É simplesmente fantástico. É divertido. Apesar que é um bocado na gente que o gajo come as guardas todas, mano. Mas... Ok, eu gostaria de saber como é que é um crawl aí. Tem que ir a nada, não? Se calhar tem que ir a nada, manos. Bora aí dar um mergulho. Apanhar 5 camanguejos. Um... Siga. O jogo é muito fixe. É divertido. Dá para rir. Dá para fazer merda. Vocês têm uma liberdade muito grande. É mesmo espetacular. Por isso... Eu gosto de fazer esta série. Mesmo que vocês dessem uma off-back era daquela série que eu queria trazer o meu dinheiro. Ok. Já estamos com... Faltam 3 caranguejos, manos. Mais um. Este já sinto aqui a nadar. Não tenho focado. Olha para isto. Caralho. É melhor pegar as mudanças. Mas, manos. Pois é, manos. No último episódio. Depois de ganharmos o combate. Tivemos acesso a uma... A uma casa. Temos que ver neste episódio? Não. Mas no próximo episódio. Temos que ver como se vai esta casa, manos. Porque esta casa parecia... Está muito, muito bacana. Ok. E agora temos que ir... Lovar os caranguejos ao dono. E apanhar aqui... Aqueles... 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 Não sei se vocês me entendem. Não é que eu preciso de dinheiro. Porque... Estou completamente rico. Mas... Ok. Ora lá. O cara só na bicicleta. Eles ainda põem uma escala atrás da outra. Sabem como é que é. Não sei. Ele anda muito bem. Será que as gajas que põem isso ali? Vamos ali. Pode não ir logo. Olha que eu podia comer aquela galera. Olha que eu quero esta armadena esquisita. Na hora de levantar a roda. Ok. Vamos aqui entregar então... O... O saquinho. Ok. Do restaurante. Bora lá. O restaurante... O restaurante... Pessoal já sabem, não se esqueçam de esmagar esse likezinho, deem-lhe uma porrada com força, tipo os assim de andar aqui ao fight, e subscrevam o canal se gostarem, mesmo que não gostarem de subscrevam não mesmo, é que faz sempre que é isso, e já sabem não para que o próximo episódio porque eu também não, abraço e até a próxima.